Olá minha gente, mais uma vez bom dia pra vocês, vocês que estão entrando no canal pela primeira vez é um canal José Maria Lima, vou mostrar pra vocês um passo a passo hoje como fabricar uma forma de bloco eu fiz essa forma, tá em outro vídeo, se você não conhece vai lá, eu fabricando os blocos, certo? não esquece de deixar o seu like lá, o seu comentário gente, vou passar um passo pra vocês aqui, um passo a passo bem legal, vocês segura aí o vídeo hoje vai ser um pouco demorado, eu vou falar tranquilo, não vou atropelar hoje quem achar que é bom ir até o final, beleza, quem não achar, fazer o que? mas eu não posso fazer um vídeo atropelando, certo? depois não vai ficar um passo a passo legal se você não interessa o passo a passo, vai ter alguém que interessa então é pra essas pessoas que realmente interessa, que eu vou passar, tá bom? olha só, vamos lá as ferramentas que você vai precisar olha só aqui, ó, uma trena, certo? aqui eu vou precisar de uma serra mármore aqui eu tô usando disco de corte de precisão, certo? entendeu? olha só, comprei bastante, ó, disco de corte de precisão, certo? entendeu? aqui eu vou precisar de uma esbelilhadeira eu aqui, ó, fechei a marca, certo? vou precisar de um abafador pra ouvido, certo? um abafador óculos, não pode deixar de usar treino rafalei, né? um esquadro, pra você pôr as peças no esquadro, certo? vou precisar de alicate martelo, cabo de madeira mas eu vou usar esse de ferro aqui hoje porque esse caipinho de solo não vai queimar eu vou enrosquear ele aqui logo, certo? vou enrosquear aqui, vou deixar ele aqui prontinho pra quando eu começar não vou mostrar, gente, eu só o dano, certo? vou precisar de uma de uma torquesa e uma possível uma lima e aqui, gente, um óculos pra apoiar aqui na solda é lógico, a solda vou ter que usar máscara, certo? aqui é só pra apoiar a máscara pra dar uma proteção a mais esmerilho tem aqui eu tenho minha amostra aqui, ó, certo? e uma coisa, gente, luva muito bom bastante luva, certo? e algumas ferramentinhas que eu posso ter esquecido gente, vamos pra enchar o fundo o fundo eu fiz com com 14, certo? 14 o bloco não vai ficar com 14, não o fundo pra o fundo 14 por 40 aí aqui é a chapa do caixote que vai pra formar o bloco aqui eu fiz 54,5 por 19 certo? que eu vou fazer aqui é o caixote aqui, gente eu vou precisar de 12 peças dessa aqui 12 pecinhas 12 peças pra quê? pra fazer esse cubuzinho aqui, ó certo? no caso ele aqui é uma com com 10 porque eu tenho que ficar fora do esquadro certo? pra facilitar na hora do seu bloco por 9 certo? pra dar fora do esquadro a outra, gente é 9,5 por 8,5 certo? justamente pra encaixar dentro uma tem que ser maior do que a outra porque uma vai por dentro certo? olha uma vai por dentro essa aqui vai por fora essa aqui vai por dentro por isso tem que ser duas menor e duas maior entendeu? aqui, gente vou precisar de mais duas chapinhas com com 11 por 12 é onde eu vou fazer os encaixes vou fazer isso aqui, ó depois, ó vocês notam que eu fiz aqui, ó vocês vão ver que fazer um risco com um centímetro aqui, ó outro do outro lado porque aqui já é falado do esquadro ela é 11 por 12 justamente justamente pra quando eu puxar o bloco, ó eu puxo a forma e ela vai estreitando entendeu? lá tem no no colar olha essa chapinha aqui, ó duas eu fiz isso aqui, ó fiz o risco e eu dobrei, ó porque elas vão assim, ó elas vão ficar coladinhas aqui, ó pra ficar esse legalzinho aqui do bloco, gente, ó essa chapinha aqui é pra ficar esse encaixinho aqui desse bloco, certo? entendeu? pra ficar esse encaixinho aí, gente eu vou também precisar de dois ferrinhos aqui eu tô usando aqui, ó ferro chato de três centímetros certo? ele é aqui, ele é menos de meio centímetro certo? ele é acho que é um por um um quarto esse ferro vou pegar ele dois pra pôr aqui do lado que esse encaixote vai encaixar daqui, certo? depois vocês vão entender certo? e do outro esse aqui, gente eu cortei aqui aqui vai da lateral pra fazer isso aqui, ó certo? entendeu? pra caixa não correr aqui, gente eu marquei aqui, ó uma esse triângulozinho aqui deixei um pouquinho pra quê? eu vou cortar esse triângulozinho aqui, ó olha só tava falando do triângulozinho aqui eu já arrisquei com a serra mármore aqui, ó o que é que acontece? vocês veem que esse triângulozinho aqui, ó eu marquei certinho aqui, ó entendeu? eu deixei esse aqui eu cortei com cinquenta e quatro pra quê? porque aqui é onde ó, eu vou cortar aqui esse triângulozinho aqui, ó eu tô sem dúvida, gente porque com a luz vai ficar muito ruim quando eu for trabalhar eu vou pra luz ó vocês veem que eu cortei esse triângulozinho aqui, ó entendeu? tirei com a serra mármore certo? vim encerrando entendeu? eu tenho a lixadeira mas eu gosto com a serra mármore ó pra ficar essa peça porque essa peça ela vai ficar assim, ó aonde vai receber essa aqui, ó certo? e aqui vai esse ferrinho aqui, ó certo? entendeu? eu esqueci desses quatro ferrinhos que é pesado também com quatorze e meio ó pra dar certo aqui, certo? aí depois eu vou montando e vou mais essa explicação aí, gente é muito fácil entendeu? olha só pega aqui o cubinho olha só, gente eu mais uma vez eu tô sem dúvida porque é só a explicação quando eu for pôr a mão no batente que nem aí eu vou falar pra você direitinho como é que fica então você vai entender por aqui eu faço a passo legal certo? aqui depois eu vou medir aqui, ó quatorze e meio certo? medir quatorze e meio aqui, ó ó certinho com o esquadro eu vou passar o lápis certo? vou passar aqui o lápis se vocês pra mim serve o lápis, tá bom? aí, ó com a serra marmo eu vou dar um risco igual eu dei aqui, ó ó igual esse risco aqui não pode é pra ir mais da metade um pouquinho só porque aqui você vai virar, certo? aqui você vai pegar a porquês aqui, ó e deixa agora eu vou começar a trabalhar e vocês vão ver como é que fica assim, ó vocês vão fazer assim, ó vocês vão pegar aqui, ó e vão e vão virar aqui, ó é um pouco devagar porque de novo é, ó vocês vão virar aqui, ó ó vocês vão virar é fácil, gente ó ó ó ó só vocês vão vocês vão virar assim, ó certo? aí depois com o martelo vocês vão bater aqui, ó bater aqui no chão ó vocês vão bater até ficar certinho vocês vão regular vão regular essa pecinha aqui, ó até ficar legalzinho não é bom que fique no esquadro não é bom que ela fique um pouquinho fora do esquadro não pra dentro um pouquinho pra fora pra facilitar então essa pecinha aqui vai ser transformada nessa peça aqui, ó aí aqui, ó eu vou fazer o risco aqui, ó certo? aí eu vou virar ela certo? e aqui eu vou soldar vou medir certinho aqui, ó pra quê? pra fazer aquele encaixe tanto de um lado como do outro, né? mas depois eu mostro pra vocês certinho o que é que tem que ser feito tá bom? então vamos pro vídeo aí certo? que eu vou aqui dar uma ganhadinha ah, vou fazer um negócio aqui, ó isso aqui, ó essas pecinhas que eu falei aqui, ó olha só aqui eu vou pegar duas pecinhas dessa aqui, ó tá ficando bagunça mas eu sei o que eu tô fazendo então eu vou pegar uma pecinha dessa aqui vou pegar uma estreita e duas largas certo? essa estreita eu ponho aqui, ó duas largas aí eu vou pôr aqui, ó vou pôr certinho aqui, ó entendeu? vou pôr certinho aqui de uma por uma eu ponho uma aqui lembra? lembra? eu pego uma larga e uma estreita certo? soldo aqui por dentro todinho certo? sempre olhando se tá ficando certinho, ó entendeu? ficando certinho aqui, ó sempre olhando pra ver pra esse aí eu vou faz isso aqui, ó vou soldar assim aí depois que eu soldar aqui, gente é um pouco difícil mas eu pego aqui, ó eu vou vou encaixar assim, ó aqui, gente tem que usar a lua porque isso aqui é mais complicado, sabe? aí eu vou forçar aqui, ó e vou encaixar aqui, ó e vou encaixar aqui, ó quando eu encaixar, gente ó, certinho aqui, ó encaixei certinho aqui eu vou soldar entendeu? aí aqui, nessa chapinha aqui eu vou fazer três cubinhos esses três cubos eu vou dividir eu vou pôr os três cubos aqui e vou dividir certinho tanto aqui desse lado como aqui do outro tem que ficar certinho aqui também o vão do meio e os três vão tá bom? olha só aqui, ó eu virei assim, ó aquelas pecinhas que eu falei primeiramente eu coloquei aqui, ó regulei eu soldei, ó pontiei ele todinha, certo? só que eu não vou lixar agora só depois agora aqui, ó essa base aqui aquilo que eu vou mostrar pra vocês, certo? corta aqui esse triângulozinho aqui, ó entendeu? pra quê? agora você pega o martelo e faz isso aqui, ó ó até dar isso aqui, ó até ficar igual essa aqui, ó certo? igualzinho lembrando quando vocês riscar aqui, ó essa aqui já é de outra forma vocês tem que regular aqui, ó e com o lápis vocês tem que riscar aqui, ó riscar aqui, ó certo? e aqui aqui eu entortei só pra ver mas depois eu vou desentortar pra me poder riscar isso aí é próprio olha só aqui já tá prontinha toda bonitinha no esquadrão então você vai pegar assim, ó você vai pegar essa peça aqui, ó e aqui é só a simulação você vai pôr aqui, ó com um pouquinho de folga se o calço ficar apertado não corte muito não porque senão fica afogado apertado você vai dar uma lichadinha aí, ó aí você vai pegar aqui marcou aqui, ó vem pro esquadro só colocou aqui no esquadro riscou, ó riscou aí vai pra serra mármore, ó e faz esse risquinho aqui quase apartando aí você vira, certo? você vai pôr aqui, ó entendeu? no esquadro bonitinho entendeu? ó só aqui isso aqui tá isso aqui tá tá no esquadro, ó ó vou virar aqui pra você ver, ó ó no esquadro certinho, ó entendeu? ó só agora aqui, gente vem essa pecinha aqui, ó essa pecinha aqui ela vai ela vai assim, gente, ó ela vai assim, ó coladinha aqui, ó essa aqui é aquela diferencial do encaixe você vai regular direitinho aqui certo? a largura que fica aqui tem que ficar aqui também porque depois você vai virar essa forma assim, ó você vai virar essa forma assim, ó e vai puxar certo? aí quando puxar isso aqui vai facilitar aquele esquadro pra sair visquei aqui agora é só eu faço isso aqui, ó ó ó ó ó como é fácil aí, olha ó entendeu? sai no esquadinho bonitinho aí aqui eu vou pôr no esquadro legal, ó certo? aqui eu vou no esquadro ó eu tenho que pôr aqui no esquadro certo? enquanto não der esquadro eu tenho que colar aqui o esquadro na chapa maior, sabe? aqui, ó porque é maior você viu que a chapa tá um pouco torta então eu tenho que ver ó do meio pra que a java colou então eu tenho que pôr no esquadro entendeu? isso pronto coloquei no esquadro aqui, ó já tá feito o outro lado da caixa entendeu? agora eu vou pôr a caixa aqui, ó e vou ter que olha só que eu regulei todinho, ó você viu que aqui eu deixei um pouquinho aqui, ó regulei todinha a forma todinha aqui no esquadro, certo? as medidas você tem que regular até ficar a folguinha de um lado, ó folguinha de um lado pouquinho coisa menos de meio centímetro menos a folguinha do outro, certo? entrando tá legal aí aqui, ó eu coloquei todinha aqui, ó você vê que tá não tá soldado ainda não, certo? aí eu vou pegar aqueles aquelas partes que eu mostrei que é mais lá que é pra ficar o legal do bloco, né? aí quer dizer aí eu vou pôr essa parte aqui, gente é pra cima aí eu como é que diz eu dividi aqui, ó eu dividi aqui, ó o tanto pra cá pra cá também aqui, ó entendeu? pra cá também aqui deu deu dois aqui deu dois e meio certo? aqui, ó dois e meio de fora a fora, certo? aqui, ó dois e meio e dois de dentro a dentro aqui o importante é que você regula a largura que tem que ficar aqui também tem que ficar aqui, ó certo? aqui, ó a largura tem que ficar aqui também aqui do mesmo jeito, gente, ó a largura que tem que ficar aqui, ó também tem que ficar aqui também, certo? agora qual que é o que é que eu vou ter que fazer? vou ter que fazer isso aqui, ó ó o que é que eu tenho que fazer? eu tenho que fazer isso aqui, ó Aí aqui do outro lado, eu tirei, certo? E pontiei também. Esse lado aqui vai ficar aberto, fica o lado de baixo, certo? Não tem importância. Só vou fechar o lado de cima, aonde vai encher. Entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Agora aqui, eu já pontiei, certo? Esse aqui não está de noite já, mas eu tenho que passar para vocês, porque tem urgência. Olha só aqui. Aqui eu medi aqui, coloquei no esquadro aqui, bonitinho. Para vocês saberem que está no esquadro, vocês pegam aqui, uma caixa para vocês saberem que está no esquadro, vocês pegam do canto para o outro. Aqui deu 41,5, certo? Aqui também tem que dar 41,5 também. Olha só, olha. 41,5, certo? Se você fizer isso e der certinho, está no esquadro. 41,5, certo? Aí o que acontece? Eu esqueci de falar, gente, que estando no esquadro, eu ia pôr essa guarnição aqui, eu tinha esquecido na hora de eu dar a relação. Aqui vocês têm que cortar certinho assim, diagonal, certo? Entendeu? Eu não sei como é que está aqui o negócio aqui. não sei se a lâmpada vai deixar ver. Aí eu vou soldar daqui a pouco, isso aqui, para ficar essas beiradinhas, para a massa não cair. E segurar essa parte aqui, para que ela não venha ceder, tá bom? Então é por aí, vamos lá. Olha só, gente, como é que ficou aí. Cortei aqui em diagonal, soldei aqui rentinho aqui. Olha, gente, eu não sou soldador profissional não, mas acho que dá para o gasto, né? Olha só aí, olha. Soldei aqui todinho. Essa guarnição aqui, ela tanto serve na hora que vai encher de massa, como serve para a forma não sair do esquadro. Aqui bem soldado. E eu vou soldar, eu dei só uns pontinhos aqui, por baixo, é que eu vou soldar aqui, nesse canto aqui por baixo aqui, eu vou soldar direitinho, certo? Então, é isso aí, olha. Como é que está ficando aí, olha. E aí E aí Música 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 Olha, vê aí o coro, agora só dando pra vocês, vê aí, não sobe pra final não, só um quebra-galho aí, certo? Música Música Olha só, aqui ó, eu já... Eu já coloquei, já fiz aqui a base, essa base, aquele ferrinho que eu falei, ela vai aqui ó, certo? Ela vai assim, depois eu vou soldar só depois, aqui eu já fiz tudo aqui a caixa, entendeu? Aqui falta lixar ainda, aí essa caixa vai aqui ó, eu vou encaixar aqui ó, certo? Aí aqui tem esse detalhe que eu falei pra vocês, que vai aqui ó, ela vai colando aqui ó, certo? É que nem eu falei ó, tem uma parte mais larga do que a outra, é assim, pra quando eu for, quando eu for tirando o bloco, Essa parte estreita é pra baixo, que vai ficar, na hora que eu virar, sabe? Aí no que eu puxar, essa parte aqui, no que essa aqui tá mais larga, aqui mais estreita, aqui vai estreitando e não força o bloco. Então, vamos lá. Por isso que o certo é cortar essa serrinha aqui que eu falei, da lavoura da forminha embaixo, ó só. Aqui ó, tá feito o cachotinho, aqui é só encaixar aqui, olha aí ó, encaixou aqui ó, regulou bonitinho aqui pela alcinha aqui ó, Lembrando, tem que lixar bem aqui, porque eu só vou soldar essa parte aqui ó, por dentro eu não vou soldar, Porque por dentro não tem como lixar, então não vai soldar, tá bom? É isso aí. Olha só minha gente, aqui eu já fiz a forminha ó, já lixei, isso aqui é o fundo, certo? Coloquei as alcinhas aqui, agora vem a forma, já coloquei tudo aqui ó, vou pôr aqui em cima aqui ó, Aqui em cima, pronto, reculei aqui gente, eu tenho que regular certinho aqui ó, regular aqui ó, bonitinho ó, Regulei bonitinho, bonitinho, agora eu vou com os cubos ó, os cubos ó, os cubos aqui é tudo quadradinho, certo? Tá tudo quadradinho, entendeu? Vou sair ali, olha os cubos aqui, aqui ó, vou pôr aqui gente, Aí o que é que eu fiz aqui ó, agora eu vou ter que regular, eu fiz aqui esse gabarito já ó, certo? Da largura que tem que ficar do lado, eu vou pôr assim ó, ó, lá embaixo ó, então você achou essa largurinha aqui ó, Certinho aqui, aqui também ó, entendeu? Aqui, e essa largura aqui também ó, todinha, certo? Todinha igual, e essa aqui também, pra quê? Aí depois você vai pôr aqui o esquadro aqui ó, Se você colocou aqui o esquadro aqui ó, ó, deu o esquadro aqui, você vai pôr assim ó, esquadro, Mostra aqui em cima aqui, por favor? Aqui é meu sobrinho, tá assim um pouco de cima assim ó, ó, Os quadros tem que dar aqui ó, E aí E aí E aí E aí Olha só, soldei os cubinhos tudo lá por dentro, não sei se dá pra ver aí, ó, chegar mais perto. Soldei todinho, não foi só uns pontinhos não, deu um monte de pontinhos, olha só. Tá bem firme aqui, ó, bem firme, então vai aguentar o trampo mesmo, certo? Agora é só eu pôr aqui os tampãozinhos, gente, colocando o tampãozinho, certo? Aí eu vou ter que pôr outra alcinha dessa aqui, olha só, tá quase finalizando, tá? Eu vou só fazer isso aqui, ó, pôr mais essa alçazinha aqui, ó, pra poder tá bem apertadinho, certo? Tem que dar forçado aqui, certo? Vou ter que lixar um pouquinho, ó, vai ficar aqui assim, ó, aqui embaixo, entendeu? Olha aí, gente, terminei aqui, ó, lixei bem lixadinho. Gente, o seguinte é esse, se vocês, por acaso, quiserem uma forma, esses pontinhos vão ficar, porque eu não soldei inteiro, eu dou só ponto, e isso aqui vai ficar, certo? Se vocês comprar, depois não reclamam, porque eu não vou fazer igual de fato, porque é bem lixadinho, não, certo? Esses pontinhos, vai tudinho assim, certo? Olha só, olha como ficou aí, ó, tá terminando aí, ó, certo? Aqui eu soldei tudo por dentro, é por isso que não tem ponto, aqui é tudo por dentro. Agora, olha só, só falta isso aqui, ó, fechar esse buraquinho aqui, ó. Essa parte de baixo eu não vou fechar, isso aí vai ficar aberto, certo? Essa aqui eu vou fechar, porque na hora de pôr a massa, é por aqui, aí vai cair dentro. Aqui eu cortei um pedaço desse cano aqui, ó, com a serra marmo. Olha só, aqui nós vamos fazer um bloco aqui, ó, pra testar a forma, né? Pra ver se ficou legal mesmo. Entendeu? Lembrando, gente, que não fica igual, nenhuma fica igual, é a forma artesanal, certo? É a forma artesanal, então vamos, as medidas, ficar 100%. Se fosse em máquina, aí daria, certo? Como é manual, aí não tem como ficar 100%. A gente tenta o máximo, tenta o máximo pra ver se fica bom. Entendeu? Olha só, aqui. Olha só, aqui. Olha só, aqui. Aqui, lembrando que, das vezes que eu fiz, eu tinha feito em cima de uma calçada. O bom é você fazer em uma altura de meio metro, nunca no chão. Pra você levantar, aí é ruim, certo? Então aqui eu vou levantar, porque é pesado, fica ruim. Então o bom é você fazer em cima de uma altura boa, certo? Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só que bloco. Lembrando que nem eu falei, nem todo bloco sai igual, cada um, cada uma forma é, como é que eu disse? Cada uma forma é uma medida. Então eu não posso, eu não posso garantir que, olha só, olha só isso aí. Esse aqui ó, as paredes ficou um pouquinho mais grossa do que o da outra forma, entendeu? Mas é assim, a medida fugiu aqui umas duas linhas, certo? Aquele lá é umas duas linhas menos, entendeu? Então é isso aí, gente. Se vocês comentarem e não responder, gente, perdoa aí, aquilo tá muito corrido, muito serviço. Vocês estão vendo aí que eu não paro. Até a doida eu tô trabalhando. Então é assim, um abração pra todos. Aqueles que não se inscrevem no canal, tem muita coisa boa e vai vir mais ainda, certo? Não esquece do seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Um abração e até o outro vídeo. Fui, tchau, tchau.